Agora nós vamos até a região sudeste de Teresina, onde fica o Grande Disseu. Aliás, Nádia, você precisa saber disso. O bairro Disseu, esse bairro Disseu, não existe de fato. É verdade, Jair. Embora a gente refira-se sempre ao Grande Disseu com o nome de Disseu, mas o nome do bairro é Itararé. Disseu é o conjunto habitacional que foi construído na década de 1970 e o conjunto, sim, era Itararé e depois ficou Disseu após a morte do ex-governador Disseu Arco Verde. Mas oficialmente o nome do bairro não mudou, não. O bairro é Itararé mesmo. Um abraço para vocês de Itararé. E a região do Grande Disseu ou Grande Itararé, como queiram, tem nada menos do que 2.500 empresas e uma atividade econômica, política e cultural muito intensa. E é com o Disseu que a gente começa a exibir as matérias que a gente fez com uma abordagem bem inovadora, bem diferente. Olha, Joelson, cada repórter da TV Cidade Verde convidou um jovem de Teresina para visitar um bairro que ele não conhecia. E assim, o galego vai levar uma estudante do Jacinto Andrade para um forró na Pissarra. O Christian, por exemplo, leva uma moradora do bairro São Pedro para uma feirinha lá no São Cristóvão. E para começar, a gente vai com a Solange Souza, com o jovem do Morada Nova. Eles foram visitar a Praça Cultural do Disseu. Bem-vindos ao bairro Disseu. É uma cidade dentro de outra cidade, mais de 200 mil habitantes. Mas tem gente que não conhece o bairro Disseu, como o Vitor. Ele tem 15 anos e vem lá do bairro Morada Nova. E quem vai apresentar o bairro Disseu para o Vitor é aquele que mora aqui há 11 anos. O bairro Disseu é uma cidade dentro de Teresina. Aqui tem muita coisa. O comércio é muito desenvolvido. Tem vários bares. A noite aqui no Disseu é muito animada. Essa é a dona Raimundinha. A dona Raimundinha nunca tinha vindo ao bairro Disseu. Você não acredita? Nunca? Ah, mas tem que conhecer o Disseu. Aqui no Disseu tem tudo. O nosso artesanato aqui do Disseu, que gera bastante renda para todos nós. É a melhor banda do Disseu. A melhor banda é a Onda. Aqui a gente sempre é bem recebido pelos nossos amigos, pelos parentes e pela galera do nosso bairro, que nunca deixa a gente de mão. A gente sempre é lembrado aqui. Seja bem-vindo, Vitor. Aqui a casa é nossa. A Chapadão do Corisco é a melhor quadrilha do Disseu. A gente está há 12 anos e esse ano a gente trouxe um título nacional. É a primeira e única quadrilha. A gente ganhou o primeiro Norte e Nordeste. Vem, morena, pros meus braços. Vem, morena, vem dançar. Eu quero ver tu requebrando. Eu quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, resfruindo, dança foda que o sol raiar. Quero ver tu remexendo, resfruindo, dança foda que o sol raiar. Aqui nós temos um time de futebol amador mais antigo aqui. Tem 22 anos, o Independente. Esse interesse nosso pelo futebol amador nos traz essa alegria. Para o futuro, a gente formar uma ONG. Dessa ONG quer criar a categoria de base. Para o futuro, a gente participar de campeonatos estaduais e até mesmo participar da Copa São Paulo. A gente tem muito talento. Muita gente boa, muita gente legal, honesta. Muita gente que tem muito conteúdo. E a gente tem andado pelo Brasil todo com essa ideia de mostrar a cultura, não só nordestina, mas também mostrar a cultura do Diceu. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Diceu e agradeço bastante. agradeço pela recepção. E é isso aí. Eu pretendo vir várias vezes, cada dia mais. Seja bem-vindo. Quando quiser passear pelo Diceu, é só me procurar. A gente troca o WhatsApp para te apresentar o Diceu mais, porque não é só isso. Tem muita, muita coisa. Valeu Diceu, o Itararé. Que bacana. Vamos até localizar o Itararé. Aqui, João, por favor. Coloque o localizador aqui do Itararé. Para mostrar onde é que fica o Itararé, na zona sudeste da nossa Teresina, da nossa capital. É uma cidade dentro da cidade. E para representar o bairro de Diceu, o Itararé, nós trouxemos hoje aqui essa banda que foi citada aí na reportagem, que é a banda A Onda. É o pessoal de lá que faz muito sucesso. Vocês são muito queridos lá, né? Então vamos mostrar para o pessoal de Teresina porque vocês são tão queridos. Com vocês agora no especial de todos os bairros, Teresina, 164 anos. Parará! Vem que vem! Todo mundo levantando do sofá para dançar junto com a banda A Onda aí, gente! Bora, Teresina! Vê pra que ficar parado se seu corpo está balançando Pra quem disse que não gosta no canto de mim dançando Escute essa swingueira o clube da percussão E quem gosta do pagode se jogue no swingão É o tal do Parará Vai ser o tal do Parará É o do Parará Vai ser o tal do Parará Som do golpe vem dançar Todo mundo Todo mundo dançando A galera quebrando Ô massa, tá massa Tá massa, tá massa Todo mundo quebrada Todo mundo quebrando Terezina vai quebrando E vai quebrado Junto com a banda A Onda aí, ó E é o tal do Parará Vai ser o tal do Parará Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar Vai ser o tal do Parará, solta o corpo e vem dançar TV Cidade Verde, estamos juntos Sucesso Olha só, é por isso que o pessoal Do Itarareldo disse É louco por vocês, né? Volta o pessoal para a sua mesa, obrigada, viu gente? Obrigada pelo carinho, parabéns pelo trabalho Mais sucesso para vocês, tá certo? A gente só tem a agradecer a todos vocês Do programa, da TV Por essa oportunidade, né? Que com certeza muitas bandas Poderiam estar aqui e a gente, graças a Deus Podemos estar Disfrutando desse momento, participando desse lindo programa Pode ter certeza que o prazer maior é nosso Obrigada, de Terezinha também Muito obrigada, a banda A Onda Joia São Jordani